O tempo segue firme com sol entre algumas nuvens. Entre a tarde e a noite devem ocorrer pancadas isoladas de chuva com trovoadas no estado. Durante o dia a temperatura novamente vai subir bastante com sensação de ar abafado. Em Criciúma a temperatura pode chegar aos 40 graus. Em Blumenau e Joinville aos 38.